Assim como várias mecânicas e itens do Minecraft, as poções têm uma ciência quase que única. No início elas podem parecer um pouco complicadas, mas nada que a prática não te ajude a masterizar como elas funcionam e como você pode obtê-las. Esse vídeo será dividido em quatro partes. Inclusive, aqui na descrição tem o nome e o tempo de cada uma delas. É só apertar caso você queira ir direto para aquele tópico, ok? É só apertar ali no tempo. Em primeiro lugar, vamos te introduzir sobre as poções, explicando o que elas são e como obtê-las. Em segundo, tipos de poções e modificadores. Em terceiro, poções positivas e quando usá-las e como fazê-las. E por último, poções negativas e quando usá-las. Então, chega e vamos lá. E antes de continuar esse vídeo, eu gostaria muito de agradecer aos mais dois novos membros ferros do canal, que é o Johnny Brabio e o Eric. Muito obrigado por ajudar esse canal a crescer, a desenvolver e acreditar nisso aqui que a gente está construindo juntos, cara. Eu acredito que a comunidade Bedrock, ela tem que ter mais conteúdo, ela tem que ser uma comunidade mais unida para a gente descobrir novas coisas e fazer várias coisas incríveis juntos. E um outro aviso, antes de continuar esse vídeo também, que é muito importante, é que para vocês que me acompanham, pode ter visto eu usando o criativo, mas eu estou numa cópia do mundo oficial. O mundo oficial está aqui, são e salvo, guardadinho no modo sobrevivência. E a cópia que é onde eu gravei esse vídeo, está aqui no modo criativo. Então, não. Não foi dessa vez que você conseguiu provar que eu usei criativo, até porque eu não uso criativo. Agora sim, vamos para o vídeo. As poções são substâncias dentro de garrafa de vidro que ao consumir geram um efeito por um determinado período. Por exemplo, eu estou aqui com essa na mão, a poção de visão noturna, vou consumi-la e vou estar aqui com o efeito de visão noturna por 8 minutos, que é o tempo dessa poção. Elas podem ser utilizadas do mesmo jeito que a comida. Basta você apertar e segurar, e você vai consumi-la. E aqui no caso, você vai obter a garrafa de vidro vazia. Existem várias formas de se obter poções. Aqui eu fiz uma máquina gigante, bem complexa, mas que depois eu falo no final do episódio. Uma das formas é através das bruxas. Quando você as mata, você pode obter as poções delas, mas tem que ser bem rapidamente, igual a gente fez aqui. A gente conseguiu essa poção de resistência ao fogo. Se você não matar ela rapidamente, ela vai utilizar tanta poção de cura que você pode obter, mas aí tem que estar na mão dela e você matar ela quando ela vai se curar. Ou ela vai usar a poção e você vai obter apenas a garrafa de vidro. A outra forma que você pode obter poções é com o comerciante nômade. E ele é bem difícil de você conseguir, porque é o seguinte. De tempo em tempo, ele vai tomar uma poção de invisibilidade. Ele vai ficar completamente invisível, por mais que tenha as lhamas e as cordas aqui ligadas a ele. Quando ele estiver tomando essa poção e você matar ele, você vai conseguir dropar a poção de invisibilidade. A outra forma de conseguir, não poções, mas itens de poções é através da pesca. Eu estou aqui com a nossa super vara, com vários e vários encantamentos. E quando você pesca, você tem a chance de obter várias garrafas de vidro. Além disso, você pode encontrar poções em gerações naturais no jogo. Por exemplo, na cidade do fim, que é onde a gente está, a gente consegue encontrar, dentro dos suportes de poções dos barcos, vida instantânea. E também você pode conseguir as poções em iglus. No caso deles, você tem que dar a sorte de achar um iglu aqui. Opa, achamos um iglu com essa passagem aqui. No calabouço, além de conseguir achar aldeões, você pode conseguir achar um suporte de poções com o arremessável poção de fraqueza, tá? Junto com um caldeirão, que pode conter água ou outra poção. Isso apenas no Bedrock Edition, tá? E a partir da 1.16, você também pode conseguir poções barganhando com os piglins, que é esse mob que está aqui na nossa frente. Para barganhar, é só jogar aqui uma barra de ouro no chão. Vamos ver se a gente vai ter sorte, porque é muito raro ele dropar esse item. E ele dropou o item que ele mesmo vestiu. Parabéns, cara! Mas com eles, você pode conseguir uma poção de resistência ao fogo, que é muito rara no Minecraft, mas também é muito útil aqui no Nether. E por último, a forma mais comum de se obter poções é cozinhando as poções. Para isso, você vai precisar aí de suporte de poções, que é esse bloco aqui, tá? Dentro do suporte de poções, você vai ver essa interface. E eu vou te ensinar, vou te guiar passo a passo de como criar uma poção, tá? A primeira coisa que você vai precisar é do pó de chamas, que você pode obter matando os blazers lá nas fortalezas do Nether. Depois que você conseguir esse pó, agora sim você vai colocar aqui dentro, e olha só, vai ativar aqui, vai mostrar que o suporte de poções está ativado. O próximo passo é conseguir a garrafa de vidro, que você pode craftar usando o próprio vidro. E você vai precisar aqui de um bloco de água, tá? Lembrando que a garrafa de vidro, ela não consome o bloco de água, mas se você colocar a água dentro do caldeirão, ela vai consumir, ok? Então aqui é só clicar com a garrafa de vidro vazia em um bloco cheio de água, que vai encher a garrafa de água. Agora você vai pegar essa garrafa de água sem efeitos, igual está escrito aqui, ó, e vai colocar aqui na parte de baixo do suporte de poções, certo? E você vai ver que tem um espaço em branco aqui em cima. Nesse espaço em branco é onde você vai colocar todos os ingredientes para fazer as suas poções. Agora, essa parte, ela é um pouco cansativa, mas ela é muito importante, e eu garanto que no final você vai ter um item, um download, uma coisa para você baixar, que vai facilitar muito que você possa construir essas poções sozinhos. Então, continua aqui no vídeo comigo. A maioria das poções que eu vou falar para vocês, ela é feita com o item básico, que é o famoso fungo do Nether. O fungo do Nether, como está escrito aqui, ele pode ser conseguido nas fortalezas do Nether, ok? Então, mais um ingrediente que você vai ter que ir no Nether para conseguir pegar, beleza? Bom, o fungo do Nether, ele é basicamente o começo. Então, vou pegar o fungo do Nether aqui e vamos colocar no suporte de poções. Você vai ver que quando o suporte de poções estiver funcionando, ou seja, aquele ingrediente for compatível para a poção, essas bolinhas aqui vão estar ativadas e essa seta vai começar a encher. Nesse caso, depois que o fungo do Nether for totalmente cozinhado aqui e adicionado nas poções, você vai gerar uma estranha poção, que ela não serve para nada porque ela precisa de outros ingredientes para realmente virar uma poção. E antes da gente começar a fazer poções e eu passar por todas com vocês, efeitos e por onde você pode usar, eu vou falar sobre todos os modificadores. O que é isso? Os modificadores, eles podem potencializar ou mudar o tipo das poções. Você tem cinco modificadores ao todo. O primeiro é a redstone, que você estende o tempo de duração da poção. Por exemplo, eu tenho uma poção de força que dura dois minutos. Se você colocar a redstone, depois que a poção já estiver pronta, todos os modificadores aqui você coloca depois que a poção estiver pronta, com exceção da poção de fraqueza, que é feita de uma outra forma, você ativa esse efeito que eu estou falando para vocês. Então, no caso da redstone, a poção de força, você vai ter uma poção de força que dura mais tempo, tá? Nem todas as poções, você pode usar todos os modificadores, e eu vou passar tudo com vocês daqui a pouco. O outro modificador é o pó de pedra luminosa, que é esse pó aqui, e você também pode conseguir no nether. Ele aumenta o nível da poção, ou seja, uma poção de regeneração regenera mais vida, por exemplo. Ao adicionar a pólvora, você pode fazer uma poção arremessável, muito útil para jogar com os amigos, ou jogar em mobs, né? Essa poção aqui, ela é consumível apenas para você. A poção arremessável, você pode jogar ela no chão. Por exemplo, vamos fazer um exemplo de uma poção aqui, muito simples, antes da gente continuar o vídeo, só para vocês entenderem o que é uma poção arremessável. Então, vou apertar esse botão aqui, e se você quer aprender a fazer uma fábrica de poções, depois que você aprender a mexer com as poções, tem um vídeo que vai entrar aqui agora, que eu indico muito, que é ensinando a fazer esse sisteminha aqui que a gente está utilizando. Então, aqui no caso, lembra que eu estava falando para vocês, aqui vai vir os ingredientes, essa seta aqui vai encher, do fungo do nether vai gerar a estranha poção, e agora vai vir o próximo ingrediente, que no caso aqui, a poção que eu estou fazendo, é a cenoura dourada. Calma, calma, que eu vou passar por todos os ingredientes, não precisa de ficar ansioso, e nem confuso, afinal, esse vídeo você vai poder ver várias vezes. Maravilha, fizemos uma poção aqui de visão noturna, e agora, com a pólvora, a gente vai transformar ela em arremessável. Ah, um outro detalhe que eu não falei para vocês, toda vez que você cozinhar uma poção, esse pó de chamas, ele vai ser consumido, ele não é para sempre, então você precisa de ter um estoque de pó de chamas aí. Maravilha, fizemos aqui a poção arremessável, no caso, você pode fazer três poções ao mesmo tempo, duas ou apenas uma, ok? Bom, eu estou aqui, com a poção arremessável, e você pode jogar ela no chão, e ela vai te dar o efeito, igual nós fizemos agora. Continuando, a gente tem aqui, o bafo do dragão, que pode ser obtido, quando o dragão, dá aquela baforada, e você vai lá, e pega, uma garrafa de vidro, e recolhe, o bafo do dragão. Com esse aqui, você altera a poção arremessável, que é essa que a gente acabou de fazer, em uma, que cria uma nuvem de efeito, então você joga, aquela poção, no chão, e ela cria, uma nuvem em volta, que fica lá, por um tempo, quer ver? Vamos fazer, uma outra poção aqui. Ah, e é muito importante, ressaltar, que eu acabei de cometer, um erro aqui, só para não confundir, a cabeça de vocês. Bom, para você fazer, uma poção com baforada, de dragão, você precisa, de transformar ela, antes, em arremessável, tá? Agora sim, ela vai ficar, com esse formato aqui, persistente, poção de cura. Vamos lá, vamos jogá-la no chão aqui, e olha só, aqui ela vai ficar, exatamente assim, dando cura, para a gente, por um tempo, e para todo mundo, que está nessa área. E o último modificador, são os olhos de aranha, fermentado. Com ele, você pode, corromper, o efeito das poções, transformando aquele efeito, em algo contrário. Por exemplo, se a gente fizer, uma poção de velocidade, e você corromper, essa poção, você vai transformar ela, em lentidão, tá? É importante, ressaltar, que ao corromper, uma poção, com efeito estendida, por exemplo, se a gente fizer, uma poção, de velocidade, com redstone, que vai aumentar, a duração, da velocidade, quando você corromper, ela vai, ela vai ser, uma poção, de lentidão, que também, vai ter, o modificador da redstone, tá? O efeito da redstone. Outra coisa, que é importante ressaltar, é que você, não necessariamente, pode corromper, todas as poções, e eu vou passar, logo, logo aqui, na etapa, de poções negativas, quais que você pode, quais que existem no jogo, são quatro autodos, e apenas a de dano, não pode ser, estendida, tá? Mas é a única, que você pode, encantar, beleza? Existe a porção, de dano, que você faz, corrompendo, uma poção, e ela não pode, ser estendida, mas ela pode, ser encantada, inclusive, no minecraft, bedrock edition, ao corromper, uma poção, de cura 2, ou veneno 2, você faz, uma poção, de dano, e agora sim, vamos começar, a conhecer, mais sobre as poções, começando, pela de regeneração, o que essa poção faz, ela recupera, a sua vida, por um tempo, determinado, então vamos consumir ela aqui, essa poção, de regeneração, ela tem, 45 segundos, e ela recupera, um coração, a cada 5 segundos, é por isso que, o coração, fica com essa, animação, aqui embaixo, e ela pode, restaurar até, 9 corações, ao todo, para fazê-la, você vai precisar, de fungo do nether, e lágrima de ghast, bom, como eu ensinei, para vocês, é só colocar, aqui em cima, e você vai transformar, essa estranha poção, em uma poção, de regeneração, tá bom? Caso você queira, nessa poção aqui, você pode, adicionar redstone, você vai, restaurar, até 18 corações, no java, e 24, no bedrock, a cada 5 segundos, sendo, o tempo de duração, 1 minuto e meio, no java, e 2 minutos, no bedrock, beleza? Então, nossa poção, está pronta aqui, ela é normal, de 45 segundos, e se você quiser, você pode, adicionar também, o pó, de pedra luminoso, para restaurar, 9 corações, sendo 1, a cada, 2 segundos e meio, eu recomendo, muito, utilizar, a poção, de regeneração, quando você, quiser, ir ao nether, matar, o dragão, também, ou o wither, é importante, ressaltar, que ao jogá-las, em mobs, mortos vivos, com o próprio zumbi, que está ali na frente, eles geram, dano a eles, ao invés, de curá-los, tá? Agora sim, desativir, nosso beacon, para não interferir, aqui, nas poções, A próxima poção, é a de velocidade, que ela, logicamente, te deixa, um pouco, mais rápido, a comum, que é essa, que a gente tomou, ela aumenta, a velocidade, em 20%, e dura, até, 3 minutos, com o redstone, ela vai, até, 8 minutos, e utilizando, o pó, de pedra, luminoso, aumenta, sua velocidade, em 40%, mas, por apenas, 1 minuto e meio, você pode, fazê-las, utilizando, o fungo, do nether, que está aqui, e também, a açúcar, é muito barata, de fazer, e eu recomendo, utilizar, para grandes, viagens, ou batalhas, já que a velocidade, pode te ajudar, a fugir, dos ataques, dos mobs, as poções, de resistência ao fogo, te deixam, imune, a lava, e ao fogo, tá, são muito úteis, para expedições, no nether, por exemplo, ou construções, por lá, aqui ó, eu estou aqui, nadando, na lava, literalmente, e tomando, nenhum dano, no nível normal, que é essa, que a gente consumiu, ela dura até 3 minutos, e com o redstone, pode durar até 8 minutos, para fazê-las, você vai utilizar, o fungo do nether, e o creme de magma, que você pode obter, matando, o magma cube, que é tipo, um slime do nether, a próxima poção, é a vida instantânea, lembrando que, algumas poções, podem ter nomes, diferentes, no java, e no bedrock, tá, isso infelizmente, eles não, arrumaram ainda, o que essa poção, faz, é recuperar, sua vida, ao consumi-la, como o nome diz, ela é uma poção, de vida instantânea, ou era, né, que agora a gente, já consumiu, ela também, pode te ajudar, em grandes batalhas, já que é mais, eficiente, quando você estiver, morrendo, do que as de regeneração, já que são, instantâneas, como o nome já diz, a poção comum, recupera até, dois corações, e com pó, de pedra luminosa, até quatro corações, você pode fazê-la, utilizando, o fungo do nether, e também aqui, ó, a melancia reluzente, a próxima poção, é a poção, de visão noturna, e o que ela faz, é te ajudar, a enxergar, no escuro, é claro, né, ela é ótima, para gravar vídeos, à noite, ver no fundo do mar, a gente está vendo, a água ali, muito melhor agora, e ir para uma aventura, à noite também, tá, com ela, você vai enxergar, bem melhor, no escuro, a poção normal, dura até, três minutos, e a com redstone, oito minutos, para fazê-la, você vai precisar, de fungo do nether, e cenoura, dourada, a próxima poção, é a de força, e como o nome já diz, ela aumenta, a sua força, né, aqui nós temos, dois zumbizinhos, que estão aqui, xeretando, do nosso sistema de redstone, e vamos ver, o quanto a gente vai precisar, dois, três, quatro, quatro, e agora, quando eu tomar, a poção de força, vou ficar mais forte, aqui ó, é quase igual, o, Popeye, quando ele come, e aqui ó, um, dois, três, quatro, mesmo, ele estando, com armadura, o efeito normal, ele, dura por três minutos, e aumenta o dano, em um coração e meio, a poção com redstone, ela dura até oito minutos, e no bedrock edition, ainda aumenta o dano, em mais cento e trinta por cento, ao adicionar o pó de pedra luminoso, aumenta o dano, para três corações, por hit, aumentando o dano, para duzentos e sessenta por cento, no bedrock, ainda, dá mais dano, por hit, e ela dura, apenas, um minuto e meio, a outra coisa importante, é que, essa poção, ela é ótima, para grandes batalhas, como, dragão, o item, visita na mansão da mata, ou até mesmo, o templo de guardia, que é bem chatinho, você pode fazê-las, utilizando, o fungo do nether, e, o pó, de chamas, e o mais engraçado, é que sim, ele serve como combustível, mas também, ele serve como ingrediente, para fazer poções, a próxima poção, ela é conhecida, como salto turbinado, basicamente, o que ela faz, é permitir, que você consiga, pular mais alto, aqui no caso, a poção 1, ela permite, que você pula, que você pule, um bloco e meio, e a poção 2, dois blocos, de altura, se elas são boas, para subir em montanhas, ou andar em biomas, mais lotados, como a jungle, também conhecida, como selva, tá, outra coisa importante, sobre essas poções, é que elas detonam, a sua barra de fome, porque você pula, você gasta energia, né, então, tenha comida, junto com você, a poção comum, que é essa, que a gente tomou, dura até 3 minutos, e com redstone, 8 minutos, com pó, de pedra luminosa, pula, até 2 blocos, de altura, mas dura apenas, 1 minuto e meio, tá, para fazê-las, você vai precisar, do fungo do nether, e o pé de coelho, que eu acabei, de colocar aqui agora, que não tinha antes, a próxima poção, é a respiração aquática, muito boa, para construir debaixo d'água, ou até visitar, o templo de guardia mesmo, e ela, não deixa, que a sua barra, de oxigênio, ela, diminua, né, na verdade, ela some até, com a sua barra, de oxigênio, aqui debaixo, e além disso, ela aumenta um pouco, a visibilidade, debaixo d'água, tá, por mais que eu goste, mais, da divisão noturna, que você pode, juntar as duas também, né, a comum, dura até 3 minutos, e com redtone, 8 minutos, e ela também, é muito fácil de fazer, fungo do nether, e, baiacu, esse peixe, bonitinho aqui, que parece que está chorando, a próxima, e penúltima poção, pelo menos, poção positiva, é de invisibilidade, e como o nome já diz, você vai ficar, invisível, né, tá, tem umas partículas saindo de mim, mas pelo menos, eu estou invisível, ela é muito boa, para um pvp, para trollar com os amigos, e também, fazer uma invasão, nas cidades do fim, eu já usei, indico, a poção comum, ela dura até 3 minutos, e com redstone, ela dura até 8 minutos, essa poção aqui, ela é uma poção positiva, mas, que você precisa de corrompê-la, para fazer isso, você vai fazer uma poção noturna, que é usando aqui, fulgo do nether, junto com cenoura dourada, e corrompenda, com olho de aranha fermentada, e a última poção positiva, é a de queda lenta, que quando você pula, olha só, você cai, lentamente, ela é muito boa, para quando você vai fazer, uma expedição, nas cidades do fim, já que o shurker, tem aquele efeito, que te joga para o alto, e seu efeito normal, dura 1 minuto e meio, e com redstone, pode durar até 4 minutos, para fazer ela, você vai precisar, do fungo do nether, e também aqui, da membrana do fantasma, que você pode conseguir, ao matar o fantasma, que ele spawna, quando você fica, 3 dias sem dormir, dependendo da camada, que você tiver, e se não tiver, nada em cima, da sua cabeça, e antes de partir, pelas poções negativas, existe um bônus, só para você ficar sabendo, existe também, a poção de sorte, que ela só tem, no java edition, ela não pode ser cozinhada, e nem conseguida, de nenhuma forma, sem ser, utilizando, cheat, utilizando, cobando, tá, ela aumenta a sua sorte, em 1 ponto, sendo útil, ao dropar itens, e na pescaria, mas como não tem como, usá-la, eu nem vou falar, tanto sobre ela, e vamos começar, falando sobre, as poções, com efeitos negativos, a primeira, é a poção, de fraqueza, como o nome diz, ela te deixa, mais fraco, ela é utilizada, para, transformar, zumbis, aldeões, em, aldeões, normais, ela reduz, a força do ataque, em dois corações, e pode durar, até 1 minuto e meio, e com headstone, até 4 minutos, inclusive, no bedrock edition, a com headstone, reduz a força do ataque, em mais, 1 quarto, de coração, e essa poção, é totalmente diferente, das outras, você pode fazer, usando, os olhos de aranha, fermentado, a próxima negativa, é a de dano, imediato, e como o nome já diz, ao invés de cura, imediata, é dano, imediato, opa, 3 coraçõezinhos, com pó de pedra, luminosa, essa poção, dá até, 6 corações, de dano, ela não funciona, para mobs especiais, como o item, e o dragão do fim, antes de você, ficar animadinho, e tentar usar, contra eles, mas funciona, para todos os outros, como o boss, do tempo de guardia, por exemplo, para fazê-las, é só corromper, a poção de cura, ou envenenamento, com os olhos, de aranha, fermentado, a poção venenosa, ela gera, dano, ó, no mob, aí, ou no, no jogador, até ele ficar, com meio coração, de vida, ela não mata, o jogador, tá, mas ela te deixa, bem vulnerável, tomar um soquinho, um daninho de queda, ou uma flechada, e morrer, ela tira até, 18 corações, de dano, e dura até, 45 segundos, a comum, inclusive, ela tira até, 18 corações, de dano, e, dura, até, 45 segundos, tá, ela é bem famosa, com as bruxas, que podem jogar, elas em você, então, toma bastante cuidado, com redstone, ela pode durar, até, um minuto e meio, no java, tirando até, 36 corações, de dano, e 2 minutos, no bedrock, tirando, 48 corações, de dano, ao adicionar, o pó de pedra, luminosa, o efeito, dura até, 21 segundos, no java, e 22 e meio, no bedrock, não me perguntem, a diferença, o motivo, porque, aparentemente, não tem, mas, causa até, 19, corações, de dano, ela pode ser feita, corrompendo a poção, de cura, ou veneno, com olhos, de aranha, fermentado, a próxima porção, é a de lentidão, e como o nome, já diz, ela te deixa, mais lento, em cerca de, 15%, boa para pvp, e, bom, nada mais, né, a porção comum, dura 1 minuto e meio, com redstone, 4 minutos, e com pó de pedra, luminosa, 20 segundos, mas reduz, 60%, a velocidade, dos mobs, e dos players, ela pode ser feita, corrompendo a poção, de velocidade, ou a de pulo, com os olhos, de aranha, fermentado, e a última poção, é, essa, que eu gostaria de fazer com vocês, porque eu nunca fiz ela, no survival, vamos ativar aqui, e vamos esperar, ela ser feita, como você está vendo aqui, você usa, fungo do nether, e também, o casco, de tartaruga, essa poção, ela é especial, porque ela é, multi efeitos, é a única poção, até agora, até a data de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, que, gera, mais de um efeito, aos jogadores, essa poção, ela é chamada, de mestre tartaruga, e, ela te deixa, lento, mas ao mesmo tempo, ela, aumenta, a sua resistência, é uma coisa, maluca, né, ela te deixa, 60% mais lento, e reduz, até, em 60%, também, o dano, que você recebe, por 20 segundos, com pó, de pedra, luminosa, ela deixa, os jogadores, e mobs, 90% mais lentos, e reduz, o dano, em, até, 80%, e, essas foram, todas as poções, positivas, e, negativas, do Minecraft, você deve, estar olhando, essa, grande, máquina, aqui, pensando, cara, agora, que eu já sei, todas as poções, talvez, é melhor, eu começar, correr atrás, dos ingredientes, e, também, fazer uma máquina, dessas, então, não se esqueça, de assistir, esse vídeo, aqui no canal, que está, bem legal, e, para os jogadores, de Bedrock, eu trouxe, um extra, estou aqui, com as duas poções, de Mestre Tartaruga, que, eu fiz, vamos colocar, nesse caldeirão, aqui, e, olha só, que legal, você pode, armazenar, as poções, dentro, de, caldeirões, tá, se você não quiser, mantê-las, aqui, na, garrafa de vidro, depois, é só chegar perto, clicar em cima, e pronto, você vai pegar, essas poções, novamente, ah, e, antes que vocês, me cobrem, eu vou deixar, aqui, um link, na descrição, com um infográfico, rápido, para te ajudar, a fazer, todas as poções, e, eu recomendo, muito, que você, assim como eu, aqui, faça, um livro, no Minecraft, para te ajudar, a lembrar, de todos, os ingredientes, agora, você está pronto, ou pronta, para dominar, todas as poções, do Minecraft, e poder usar, nas suas aventuras, então, agora, você está pronto, ou pronta, para dominar, todas as poções, correr atrás, de todos os ingredientes, e virar, um bruxo, ou uma bruxa, no Minecraft, eu espero muito, que vocês tenham gostado, desse vídeo, então, deixa aqui nos comentários, se você teve alguma dúvida, que a comunidade, ou eu mesmo, vou te ajudar, um grande abraço, e fui! E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma